As Ferraris de Alessi e Berger entram na briga pelas primeiras posições. Nigel Mansell faz a melhor volta e supera a Benetton de Schumacher. Rubens Barrichello está em sétimo lugar. Christian Fittipaldi tem a 18ª posição. Mas no finalzinho do treino, quando tudo parecia definido em favor de Mansell, o carro zero chega na frente. Damon Hill tem uma briga particular com o Mansell, que veio dos Estados Unidos da Fórmula Indy para ser o primeiro piloto da Williams. Damon Hill volta a ser cercado de atenções e revela que o carro dele está tão bom que pode até ganhar amanhã no circuito de manicure.